E terminou agora há pouco a cerimônia de abertura da quinta edição dos Jogos Mundiais Militares. A repórter Aline Bastos acompanhou o evento e ao vivo do Rio de Janeiro traz os detalhes. Boa noite, Aline. Olá, boa noite. Olha, a presidenta de Marrocef declarou a abertura dos Jogos da Tribuna de Honra aqui do Engenhão. Ao lado de vários ministros, foi um momento carregado de emoção. Só para se ter uma ideia, todos os ingressos para a abertura dos Jogos Militares, mais de 30 mil foram esgotados. A quinta edição dos Jogos Mundiais Militares reforça a imagem das Forças Armadas como defensoras da paz. Ao longo das competições, que seguem até o próximo dia 24, o público vai poder ver a interação entre civis e militares. Bom, eu acompanhei o desenrolar dos Jogos, da abertura, que foi hoje à tarde aqui no Rio de Janeiro. Acompanhem. Dos mais de 2 mil participantes do espetáculo, 1.500 foram crianças de escolas públicas, inclusive estudantes da Escola de Realengo, palco de massacre no início do ano. Elas desfilaram vestidas de militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, representando os sonhos da paz. Além disso, as coreografias, cenários e alegorias mostraram a riqueza da fauna e flora brasileira. Tudo com muita luz e muito som. Um show de fantasias no Engenhão. A pira olímpica foi acesa por Pelé. Ele relembrou os tempos em que serviu o Exército, onde era conhecido como Soldado Nascimento. Ao lado de ministros, a presidenta Dilma Rousseff assistiu ao desfile dos atletas dos mais de 100 países participantes. E declarou a abertura dos Jogos. Declaro aberta a quinta edição dos Jogos Mundiais Militares do Conselho Internacional do Esporte Militar. Desejo boa sorte a todos.